E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reação Imediata e não esquece do like, clique na notificação, se inscreva se você não é inscrito e siga a gente lá no Instagram, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo e de todos os outros aqui do canal. E qual vai ser o react de hoje, meu amor? React de hoje, clipe novo da Lady Gaga com o filme Nasce Uma Estrela, né? A música You Never Love Again, né? Vocês perdoem se o inglês estiver ruim, mas porque a gente não é bom realmente falar inglês, né? Mas a gente já estava na expectativa desse videoclipe, a gente já tinha ouvido falar que já havia sido lançado em outra plataforma, mas já que saiu no YouTube a gente vai aproveitar e fazer o react, né? Mas a gente já falou o que tinha que falar aqui, Lady Gaga é a rainha do pop e a gente fala mais ao decorrer desse react, então vamos que interessa. Para reagir! Bom, por enquanto, acho que é a cena do filme, né? Pô, a Lady Gaga, ela realmente manda muito, hein? Ela tem muito domínio vocal, assim, sabe muito bem como controlar a voz. Nossa, ela canta muito, canta muito. A forma como ela consegue mudar o volume da voz dela é incrível, né? Você vê que ela vai para uma coisa mais aberta, depois desce, mas o tom da voz, a forma como ela coloca a voz, e tipo assim, tudo com muita facilidade. É, lembrando que Lady Gaga, ela está na região grave da voz feminina, então ela é contra alto, né? E é muito legal a forma como ela trabalha o melisma. Nesse momento, ela está na voz de cabeça, né? Nota alta. Como ela trabalha com o melisma, lindo! O interessante também é que ela consegue subir a nota sem subir o tom da voz, né? Tipo, o volume da voz. Não precisa ela estar gritando para alcançar a nota. Ela consegue fazer isso de uma forma contida. Né? Pô, manda muito! Ela faz isso de uma forma contida, né? Ela até arrebenta muito. E esse melisma que ela está na voz de cabeça, mas como você falou, de uma maneira muito contida. É quase que sussurrada. É. Agora ela já se encontra nessa região de máscara, né? Vê que a voz dela é mais cheia, né? É. Boca. Boca que usa, né? Você vê que ela consegue explorar muito bem o vocal dela. Ela praticamente brinca com a voz, né? Ela não canta, ela está brincando com a voz. E o clipe, assim, não tem muito o que falar, porque eu acho que são cenas do filme, né? A gente não foi ver o filme. Vocês assistiram? O que vocês acharam, pessoal que assistiu? Verdade, comenta aqui embaixo. A gente tem até curiosidade de ver, mas pela falta de tempo, realmente a gente não teve essa oportunidade, né? ... Agora ela foi na voz de cabeça novamente, né? Só que através de uma nota mais alta e com a voz mais aberta. É, e teve um momento também que me chamou a atenção que ela começou a cantar só com um pouco mais falado, né? Antes dela abrir, assim, totalmente a voz. Ela tá meio que numa região de voz mista, né? Ora ela trabalha aqui, ora ela trabalha aqui. Agora ela parece que voltou a trabalhar nessa região de cabeça. Só que em vez de ser de uma questão sussurrando, né? Através de uma nota mais alta. Legal essa hook Dona Rogela, né? É, muito legal e ela tem uma característica que algumas poucas cantoras têm. Eu também acho isso da Do Alipa, porque parece que a voz, a boca tá um pouco cheia quando vai cantar. É uma coisa assim do timbre dessas cantoras, né? Da Lady Gaga, da Do Alipa, que é uma coisa assim que deixa ainda mais bonita. É uma coisa bem distinta. Interessante, né? As duas com tralto. Tanto ela com a Do Alipa são com tralto, né? É uma diferença muito grande. Às vezes tem artista que a gente acha que se encontra na voz com tralto, mas a gente tem que ter cuidado. Porque às vezes essa artista pode ser uma mesa soprano que está na região grave da voz. Isso realmente pode levar a confundir, né? Ela sentiu uma guitarra ali solta. E uma coisa que me chama muito atenção também é a forma como ela interpreta, né? Parece que ela realmente está se dedicando ali de corpo e alma nessa interpretação. E me chama muita atenção que parece que a estreia dela no cinema, né? Ela já tinha feito a American Horror History. Só que nesse clipe dá pra ver algumas cenas do filme e realmente parece que a interpretação dela está muito boa porque dá pra ver no olhar dela que ela está passando um sentimento ali, né? E isso transparece para o público. Isso é muito legal. A Lady Gaga é uma artista completa, né? Nossa, ela é demais. E lembrando que a Lady Gaga, acho que ela tem cinco álbuns lançados, se eu não estou enganado. E é interessante ver o quanto talentosa é. Porque ela é cantora, ela é atriz, ela é compositora, ela é produtora musical, ela é modelo, ela é dançarina. E ainda, nas horas vagas, é ativista ainda, né? Sendo que ela já lutou... Ela também tem causas filantrópicas, né? Ela já lutou pelo direito da comunidade LGBTQI, vítimas de terremotos, soro positivo. Então, é uma pessoa muito engajada, que eu acho muito legal que certos artigos se posicionem pra incentivar que outras pessoas também façam essas coisas pelo próximo, né? É, com certeza. Rapidinho, essa parte que ela faz... E vê que ela é uma voz de passagem, que é o resultado dessa voz mista que ela está usando. Ela estava ali numa voz mais sussurrada, abriu, depois voltou de novo uma sussurrada, e assim, tudo em sincronia também, porque ela se expressa também com o corpo, né? Ela está ali cantando, mas também se expressa com o corpo. É, legal ver que ela consegue transmitir esse sentimento, né? Pela voz, a gente está vendo aqui, né? Claro que ela está atuando ali, mas se a gente fechar o olho, a gente dá pra sentir essa emoção pela voz dela, só pela voz. Caramba, que emoção, hein? Muito legal, a música é muito bonita, e o que me chama também a atenção é que a Lady Gaga parece que é uma artista, assim, bem eclética, né? Parece que ela tem diversas influências e o gênero dela foi meio que mudando, né? Ao decorrer da carreira dela, tanto que ela já, agora, ela já está fazendo até jazz, né? Ela estava tocando aí há uns tempos atrás jazz. Então, pra vocês terem uma ideia, ela tem diversas influências e é interessante que ela tem influência até no heavy metal. Olha que artista versátil. Eu até acho que isso faz sentido, porque recentemente a gente andou ouvindo muito Lady Gaga, né? E é perceptível o peso que ela tem na música dela, então, eu pelo menos pra mim, eu sinto que tem um pouco dessa influência do rock. Vamos dizer assim. É, também tem essa pressão, mas essa é a nossa opinião e a gente quer saber da sua. Deixe um comentário aí embaixo, clique no gostei, ative as notificações, siga a gente lá no Instagram e se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. Bom, a gente fica por aqui, esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo, né, meu amor? É isso, meu amor. Então, tchau! I never thought that I'd find myself I never thought that I'd find myself I never thought that I'd find myself